Livre para voar, não quero essa gaiola Livre para voar, não quero essa gaiola Livre para voar, não quero essa gaiola Então pé na dobradiça aqui, o pai já vai embora Bom dia meu amor, já é hora de acordar Vou correr pro fogão, seu pão de queijo vai queimar Quero ver matar ele, quero ver matar ele Quero ver matar ele, então se vocês quiserem matar eu vou ter que matar Esse otário sinceramente meu mano vai embora Até porque vocês sabem, levam tudo aqui nessa batalha, agora já deu a hora Mano, cê que vai embora junto comigo, por isso a gente já tá e tem que ir Na verdade eu nem sei nem porque que a gente tá rimando aqui Sendo que nós dois ia rimar e ia dar vaga pro nosso adversário Mas eu vou ter que te espancar e mostrar pra todo mundo como você é um otário Desculpa, mano, sinceramente, sabe cê não rima nessa disputa Eu vou te bater no meu mano, cê sabe que eu vou te ensinando Como ser um MC e ter ideia e conduta, entendeu? 30 segundos, LJR aí rapaziada, dá um passo pra frente com vocês aí Chega, chega, chega na moral mesmo, na moral, na moral Solta o beat DJ Leslie Você não sabe por que tá rimando É que isso daqui é um artifício É porque depois do tempo que passa é um tempo perdido E pra fazer a arte tá difícil Importa se nós vai junto pra casa Tá ligado mano que eu tô na ideia Não importa se o lobo tem coragem Se ele tá no meio da alcateia Cê não sabe por que tá rimando Sabe meu mano que agora esse é um artifício Eu tomei gaúcho Eu te dei um touchê Mas não é churrasco É um tempo perdido Isso é Renato, mano Eu tô te batendo agora Sabe, tudo aqui é sem pudor É que eu tô tipo o Danny Bala Se prepara e tu bala dentro do tambor Hoje cê não aguenta mano Sabe, tudo aqui é isso daqui é laro Eu nunca vou baixar minha cabeça Isso é mentira Eu nunca vou dar minha vaga pro meu adversário Barulho pra esse primeiro round Barulho, barulho, para Salvador Barulho, para MJR É isso Aí rapaziada Vai seguir sem microfone Só voz, meu irmão LJR volta E solta o beat de Jay Leslie Sim, Mike Eu vim lá do outro lado da bolha Nem deu tempo de voltar pra casa Agora cê vai ver que eu te bato E tô na trilha Que se foda Eu abri minhas asas Não sou cobra, cê não corta E no rap isso que é minha moradia Hoje cê aprende truta É diferente Intercalado entre seus versos Seus pescoço e seu dente Aê Cê sabe que eu vou te explicar Agora é muito fácil De cê chegar e encarar Aê Deixa só eu te perguntar Que aparência é essa De chegar perto e me cheirar Sai pra lá Cê sabe Agora no instrumental Bater no peito Não é só dizer que veste o peitoral Pra quem Já deu pra você favor Sério que esse aqui Que era o Salvador Eu acho que não fez nada Isso Não honra o microfone Agora eu quero ver essa conduta Provar que cê é homem 30 segundos Salvador direito Que resposta Pede esse cara Cara Solta o beat DJ Leslie Aê Aê Tiozão Sinceramente rima eu tenho que ensinar Ele falou de leitinha urbana Isso eu tenho que contestar Cê falou de Renato Russo Você não tem postura Cê tá mais pra Renata É ingrata com a cultura Entendeu O mesmo que eu vou te batendo Fazendo rima Truta sabe que cê não tá respondendo Quer que eu provo que sou homem Esse é o serviço Sabe por que eu vou te batendo Aqui no compromisso Não precisa ser homem pra bater no MC Não tô omisso Não precisa ser homem pra bater no MC A Ravena já provou isso Entendeu Mas não sabe eu vou te ensinar Rima boa truta Com certeza cê não vai argumentar Cê falou de lobo Mano Eu sou da ZL Já escuto a mira E me joga os lobo Volta com colar de dente Casaco de pele Terceiro 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 E quem quer descer o grito O quê? Segue Salvador começa Bate bota Do acima de cada Mas não vai ter terceiro Enquanto todo mundo não encostar aqui Aqui Chega geral mesmo Agora sim Solta o beat DJ Leslie Puxa a salva E geral Chama os MC pra fazer aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Que ele flow Que ele flow Que ele flow Sem maldade de tu Tá ligado que eles falaram para chamar os MC Só que eu pensei né mano Que eles falaram que queria ver o flow Então o que cê tá fazendo aqui Tio Sinceramente cê tá ligado que eu faço minha assim Mas de verdade a diferença é que nós dois Tenho agressividade Só que quando eu tô rimando Demonstro minha realidade Já já Que agressividade meu mano Eu tô te batendo E você sabe que você nunca me engana Agressividade deixa lá para o leão Eu não sou o cansador E não vim tomar só savana Ei Já te bati Ei Cala a boca mano Você tá ligado Eu falo de savana Agora é pra enterter Se tá na savana Me chama de curupira Só que rimando comigo Quem vai voltar pra trás daqui é você Entendeu? Já era mano Você tá ligado que rimando Tudo eu te mostro frio Essa é minha atriz Quando eu fio o caçador Meus problemas eu resolvo Não tem de que eu sou leão Você só usa armadilha De armadilha o que? Você faça uma fita Que você quer me falar Que você é o salvador Aê Então você não seja o curupira Assobia pro campano E não aceita o caçador Ele tem que entrar em Rolando O que você quer para começar? Oho 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 Mano Já que é, é pra falar, a nossa cultura, você sabe, mano, que tem a destreza É que o governo tá achando que eu sou o saci Sem uma perna e uma mula sem cabeça Tudo bem, é sem truque E você mula sem cabeça Quase que deixou o DJ da batalha sem notebook Mano, sem maldade de fruta Dizem que você aguenta com o leão quando tá com fome Você diz que é caçador, caçador é assim Depois que inventaram uma arma, todo mundo virou homem Me desculpa, quase quebraram o seu laptop Tá ligado, mano, que agora não é park É que eu tô tipo old school, você só é school de busão E eu sou DJ com hork Você tá ligado que agora você não atrapalho E também pode falar que eu sou a Cone Cruz Sou batoé fazendo beat numa porta de armário Barulho pra Salvador Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima do Salvador Barulho para LJR Mão para Salvador Mão para LJR aí, família LJR passando barulho pro Salvador Chega a rapena Chega a GRM LEP LEP E aí E aí E aí E aí E aí